Uma distribuição Bras Continental Versão Brasileira, Álago É um dia triste para a Itália O general Pantaleone, chefe do Estado-Maior do Exército Italiano Acaba de morrer de morte natural em sua cama O general Pantaleone foi um dedicado apóstolo da tiraninha Mas hoje devemos honrá-lo como um campeão da democracia Que morreu durante o som A menor suspeita de suicídio ou de assassinato significaria caos E caos, a italiana, significaria um circo de terror e carneficina De acordo com a verdadeira tradição romana O general foi vítima de conspiradores Quais? O general Leporello e sua esposa Helena Ele tem uma paixão apasaladora pela lei e pela ordem O príncipe Baldassari, o diretor da contra-espionagem e meu chefe O vice-cônso polonês em Milão Um ótimo amigo da amante do falecido general Lili Andres Bruno Manzini, de Bologna Indecentemente rico O mais poderoso industrial da Itália Um cruzamento encantador entre César Borja e Maquiavel Dante Aleghiere Matucci Coronel do Serviço de Contra-espionagem Este sou eu Umfsúho milagre Orelha Antônio Filho Tomol Amém. Amém.